Hello, meus amores! Tudo bem com vocês? Eu sou a Adriana Alfara, esse aqui é o Fashion FliSom e hoje a gente vai bater um papo sobre cores que levantam o astral e deixam o seu dia cada vez mais lindo. Ficou curiosa? Vem comigo! E bora começar esse vídeo clicando em gostei pra mim, se inscrevendo aqui no meu canal do YouTube pra ficar por dentro de tudo, de moda, beleza, lifestyle. Aproveita, ativa aí as notificações, ó, esse sininho aqui embaixo pra receber os vídeos novos que estão sendo todos os dias durante a quarentena, mas normalmente às terças, quintas e sábados ao meio-dia. Bom, gente, bora falar de cor, que é um assunto que eu adoro. Eu falo bastante de cor lá no Instagram, aproveita e me segue aqui, ó, que é o Adriana Alfara. Por lá eu sempre mostro os meus looks, minhas combinações e também falo um pouquinho mais de cores, combinações. Tem muitos vídeos aqui no YouTube também que eu falo sobre isso, sobre círculo cromático. E aqui eu vou falar sobre cores, mas de uma maneira mais psicológica, né? O como as cores afetam o seu dia e o seu look. Então eu separei aqui sete cores pra você usar, principalmente agora nesse período de quarentena. São cores que levantam o seu astral, que vão te deixar mais serena, mais calma, tranquila e também mais feliz. Então tem um tom pra cada tipo de emoção que eu separei pra vocês com muito carinho. E o melhor de tudo é que são sete cores que foram super vistas nas passarelas de 2020. Então são cores que vão estar na moda agora em 2020 e também verão 2021 você já pode usar e abusar. Então a gente vai falar um pouquinho de moda, mas também um pouquinho de cor. As cores sempre foram muito importantes pra tudo, né? Desde o começo da primeira civilização, todo mundo sempre falou muito de cor. A gente tem as cores na cromoterapia, que são terapias feitas com cores, né? Então é algo que envolve um pouco mais saúde, bem-estar. Temos as cores na coloração pessoal, que são cores que ficam melhores no seu tom de pele, combinam mais com o seu cabelo, com os seus olhos. Temos como combinar cores de acordo com Bauhaus, né? Que é o círculo cromático. Então a gente sempre fala muito de cor por aqui. E agora eu vou falar sobre como as cores vão impactar no seu astral. E a primeira delas é a Tangerine, eleita aí pela Pantone, que é esse tom realmente de laranja, que é um tangerina mesmo. E essa cor, eu sei que ela é um pouco difícil de usar, muito ousada. Eu tenho certeza que muitas não faladrias, essa cor tá muito difícil de usar. Mas ela é bem bonita, você consegue combinar com outras cores lindas, você consegue combinar com o azul, com o verde super bem. E ao mesmo tempo, o laranja, né? O Tangerine é uma cor muito enérgica. Então ela vai levantar muito seu astral, sem contar que é a cor do nosso inverno. O laranja, né? Esse laranjão tangerina. E o pink são as cores do inverno 2020, então vai ser sucesso. E a gente também vai usar no próximo verão. Então se você tá meio assim, ainda com esse tom, pensando, será que eu uso, será que não? Uma ótima oportunidade agora na quarentena, não tem causa. Se você falar assim, não, segurei essa cor, segurei esse look nesse tom, adorei. Ótimo. Quando você estiver liberada, já pode sair com um look novinho, super na tendência de moda e que vai te deixar super enérgica, com muito alto astral durante o dia todo. Então é uma super opção. Já se você quer o contrário dessa energia toda que o laranja, né? O Tangerine, na tráfico, que tal você usar o azul? O azul é uma cor que faz o oposto. Ela traz calma, traz serenidade pra você. Traz aquele mindfulness, né? Que é quando você consegue livrar a sua mente e não pensar em nada. Porque é uma cor que realmente passa muita tranquilidade. Afinal, a gente tem o azul aí na natureza, no céu, que é super contemplativo. A gente tem o azul nos oceanos, no mar. Então, são cores que passam essa tranquilidade. E o azul tem muitos tons, claro. Claro que se você escolher um tom de azul super vibrante, ele não vai te passar tanta paz quanto um azul mais ali num tom pastel. Que esse é o tom que a gente tá usando, que tá super em alta. Esse tom de azul nunca teve tão na moda quanto agora. E ele é o mais indicado pra você ter essa paz de espírito, digamos assim. Essa calma, essa tranquilidade interior. Então, eu acho que é uma ótima opção de cor. E ele combina muito bem com a nossa outra dica. Que é o branco ou os tons de off-white, aí o nude. E assim, na verdade, o branco não é exatamente uma cor, né? Ele é a junção de todas as cores. E por isso o branco é tão especial, porque ele passa paz. É a cor da paz, da tranquilidade, ao lado do azul. Então, é um bom complemento até você usar um look com esses dois tons, por exemplo. É, o branco realmente deixa mais livre, digamos assim. E o nude também, né? O nude já lembra uma coisa mais terra. É uma coisa que te conforta mais. Ao mesmo tempo, tá super ligado com essa coisa da paz, da tranquilidade. De um local calmo, tranquilo, né? De um bem-estar. Então, são cores muito interessantes. E o branco e o nude também estão super em alta. O branco tá muito em alta também no verão. E o nude nunca sai de moda, né? Eu acho que são peças, assim, que a gente não usa tanto em casa. Justamente por conta disso já, ou de amarrotar. E justamente nesse período, eu acho que é uma boa época pra gente usar essas cores. Até porque o branco, ele remete à limpeza, né? Por isso que nos hospitais, os profissionais todos usam branco. Então, é uma cor que passa paz, passa uma cara de limpeza. Então, nessa época da pandemia, nada melhor do que a gente usar uma cor, assim, neutra, digamos assim. Então, pode apostar pra ficar de branco em casa, que é muito lindo. Já o pink é uma cor ali que pode passar muitas emoções dependendo do tom, né? Da nuance do pink. Então, desde o tom de rosa bem claro, rosa pastel, até os tons de pink, fucsia, que são os que estão mais em alta, né? Como eu falei pra vocês ali, junto com o laranja e o pink é uma das cores da temporada, de 2020, de modo geral. E ele passa, claro, muito amor. É uma cor que ela é quente ao mesmo tempo. Ela pode ser fria ou quente, depende do tom de pink. Mas o pink que tá na moda é o fucsia, né? Que é esse pink que já é quase um roxo. Então, ele passa essa ideia mais cozy, eu digo. Que é quando você tá mais aconchegada, sabe? E também passa muito amor, muita gentileza. É uma cor mais doce. Então, ela vai trazer essa leveza, essa doçura pro seu dia. Também acaba sendo uma cor um pouco energética, como o laranja. Mas eu acho que ela é mais pro lado... O laranja, por exemplo, é uma coisa mais de vai correr, produtividade e tal. E o pink já é uma coisa mais de alto astral mesmo. De ternura. Então, eu acho que é diferente essa energia do pink. Eu acho que é uma boa opção. E já dá super pra investir. E como eu falei pra vocês, como também é uma cor super forte. Que é mais difícil da gente usar no dia a dia. Começa a treinar na quarentena. Que você vai tá linda e arrasando nos fucs quando tudo isso terminar. E se você tá super ansiosa nesses dias. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que tô muito ansiosa. Que eu tô muito querendo ir pra rua, sair. É uma boa opção você usar os tons de verde. O tom de verde mais da moda é esse tom de oliva. Que é quase um verde militar. Mas o verde, gente, ele remete à natureza. Então, ele reduz os níveis de ansiedade. Por isso que é uma cor super indicada, por exemplo, pra você pintar um quarto. Pra você pintar as paredes, claro. Pra você usar na decoração. E o verde, ele traz essa tranquilidade. Então, ele acalma um pouco a sua ansiedade. Porque você remete a estar na natureza. É uma cor muito materna também, digamos assim. Porque a gente lembra da mãe terra e tal. Então, é muito interessante você apostar nessa cor. Eu ainda, inclusive, não usei nenhum look verde. Nesses tons durante a quarentena. Mas eu acho que eu vou usar. Eu tenho usado muito branco e nude. Eu tenho sentido mesmo. Quando eu uso esses tons, eu fico um pouco mais tranquila. Mas o verde, ele é uma super opção. E também é a cor da saúde, né? A cor da esperança. Sem contar que o verde também é a cor da saúde. É a cor da esperança. E isso acaba refletindo no nosso subconsciente. A gente acaba ficando menos ansioso. Mais esperançoso. Então, é uma ótima opção aí de cor. Aí, fazendo uma contrapartida ao vermelho, ó. Que eu tô aqui. Eu tô num mix, né? De energia com tranquilidade. O vermelho já é uma cor muito enérgica. É uma cor de poder. É uma cor... Assim, você quer conquistar o mundo, eu coloco um look vermelho, sabe? E o vermelho que tá em alta é o vermelho fogo. Mas, gente, toma cuidado, hein? Porque ao mesmo tempo que o vermelho, ele vai trazer essa super energia, esse super pique alto astral pra você. Se você tiver ali um pouco polarizado, com as emoções um pouco a flor da pele, talvez ele possa trazer um pouco de ansiedade e raiva. Porque também são cores que... O vermelho é uma cor que causa uma certa impaciência. Então, você tem que pensar muito bem, assim, que tá já bem pra colocar o vermelho, sabe? Por exemplo, um dia que você vai ficar no computador fazendo muita coisa, ou um dia que você tem que ser criativo. Você pode colocar o vermelho, sabe? Mas eu talvez não usaria pra ficar o dia todo, sei lá, vendo seriado. Pode ser que uma hora você se irrite um pouco. E aí, pra terminar, a gente tem o amarelo. E o tom da moda é esse safro. E o amarelo é uma cor que no nosso subconsciente remete riqueza, né? Então, querendo ou não, ele dá um pouco de conforto. Como o amarelo, gente, esse tom, ele tem um papitadinho de laranja. Então, ele é um amarelo mais quente. E esse tom de amarelo mais quente, ele traz essa coisa da criatividade, dos amigos. É uma cor que normalmente já estreita os relacionamentos. É uma cor da comunicação. Então, se você precisa estar mais comunicativo, você precisa estar mais simpático, é uma boa opção você usar o laranja. Isso vale, gente. Inclusive, essas cores que eu tô falando pra vocês, valem pra quando for fazer aquela reunião pelo Skype, pelo Zoom, no home office, se eu conversar com a família ou até pra você passar o dia mesmo com uma cor que te traga algo positivo, né? Então, por exemplo, você acordou e fala assim, Ai, não, hoje eu tô tão cansada. Ai, não sei o que eu vou fazer. Coloca um laranja, põe um pink, coloca um vermelho, mas aí mixa, ó. Eu gosto... O vermelho, como eu falei pra vocês, é uma cor um pouco difícil, perigosa, né? Nessa questão dos sentimentos, porque ela passa muito poder e tal, e ao mesmo tempo pode te passar realmente, como eu falei, uma pitada de irritação e tal. Então, eu gosto de misturar com outros tons. Então, por exemplo, o branco com o vermelho, ele dá exatamente aquele toque que você precisa de uma energia, mas o branco ainda continua te acalmando. Então, é legal você até brincar de misturar os tons, né, no seu look. Não só de ficar em casa na quarentena, né, pra levantar o astral, mas também pra você usar na vida real. Dá pra fazer muitas combinações de looks com essas sete cores que eu falei pra vocês. Gente, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. É um vídeo bem diferente do que eu costumo trazer aqui no canal, mas é mais ligado à psicologia da moda, à psicologia das cores das roupas, que eu acho muito importante também passar esse tipo de conhecimento pra vocês. Espero muito que vocês tenham gostado. Então, se você gostou, clique em gostei pra mim. Se inscreve aqui no meu canal do YouTube pra ficar por dentro de tudo. E conta aqui nos comentários, ó, qual dessas cores você mais gosta, se você acredita nisso, se você acha que muda a energia do dia dependendo do look. Me conta que eu vou amar saber. Um beijão, até meu próximo vídeo e tchau!